Tentouba Tentouba Aqui estou eu, sincero desta vez Já disse adeus a quem fui e ao que fiz Um homem novo está no teu caso Só falta mesmo o teu perdão e nada mais Por andar assim e fugir de ti Perdoa Por não querer ficar e amar a brincar Perdoa Esquece o meu passado Que tanto mal nos fez Meu amor, perdoa Perdoa-me outra vez Por andar assim e fugir de ti Perdoa Por não querer ficar e amar a brincar Perdoa Esquece o meu passado Que tanto mal nos fez Meu amor, perdoa Perdoa-me outra vez Aqui estou eu, cansado de errar Voltei ao céu, hoje assim só para te amar Um homem novo, por não querer ficar e não se esquecer Um homem novo, por não querer ficar e amar a brincar Perdoa 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 Perdoa-me outra vez Por andar assim e fugir de ti Perdoa Por não querer ficar e amar a brincar Perdoa Esquece o meu passado Que tanto mal nos fez Meu amor, perdoa Perdoa-me outra vez Perdoa 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 Por andar assim e fugir de ti Perdoa Por não querer ficar e amar a brincar Perdoa Esquece o meu passado Que tanto mal nos fez Meu amor, perdoa Perdoa-me outra vez Por andar assim e fugir de ti Perdoa Por não querer ficar e amar a brincar Perdoa Esquece o meu passado Que tanto mal nos fez Meu amor, perdoa Perdoa-me outra vez Por andar assim e fugir de ti Perdoa Perdoa